Esse pinte é bravo em mim, mas isso é bravo. Na hora que fura, que chora, a mãe dá um fundo na gente. Vai dar uma injeção nele. Quem tá fazendo? Ele tá fazendo. Arruma a caneta aí, Vi. É. Isso que é a mãe dele? Não, isso é a irmã. A mãe dele é aquela pretinha lá. Olha lá, a riqueza. Na hora que você vai avançar, tudo bem? É aquela avança, não. Eu não conheço, Vi. É, esse pinte é bravo em mim, mas esse é um... Na hora que fura, que chora, a mãe dá um fundo na gente. Morde a canela, né? Que é pequenininha. Ô, você que acha? Tem uma cliente nossa ali na... O das Almas ali, né? O das Almas ali, né? Eu fui aplicar lá na casa dela, né, Vi. Já foi, Papi Dei. Que é daqui a prazer, é no chão. No chão, né? Aí ele fica no cachorro dela, velho. Na hora que furou o filhotinho, ele chorou. Nossa. Ô, a cachorra veio vazada, eu tava de capacete. Ela pulou no capacete, velho, pra morrer. Olha! Achei que você tava fazendo mal, né? Eu tava assim, ó. Aí, levantando assim, ela pulou. Pulou. Batou no capacete, velho. Garrou na viseira. E era grande, né? Pequeno? Pinchem. Pinchem? Olha! Garrou na viseira, velho. Se eu não tivesse capacete, eu tinha arrancado meu nariz fora, ó. Ele sobrava, velho. Tem pano no chão comigo, tá? Tem pano no chão. Qual braço você vai tomar? É você, Dundé? Vai tomar? É você? Ele tá com dor do cachorro. Segura esse aqui, ó. Ah, tá com medo já? Segura lá, Vi. Segura lá, Vi. Vai que a Lara vai querer defender. Esse aqui é ele. Segura só a camessinha dele aí, pra não virar. Oh, tá chorando esse tomo ali. Calma, meu Deus. Calma! Segura a cabeça. Segura a cabeça. Segura. näch a bathroom. Calma, coatuza. Ei, riqueza, não aguenta. Para, Dundin. Vai te morder. Ô, cobrá, vêck. Está lá o que aconteceu? Está tudo bem essa, filho. Egestão. Está tudo bem, filho. Olha aí o que, ele não higurou. Deixa ele lá, pra ela poder ammorar ele. Tomou, Gesson Tomou, Gesson Gente, o Tego Tomou a Gessonzinha Aqui a cadernetinha dele Aqui, gente Tomou, dia 6 do 5 Olha lá, agora dia 27 Tem que ter que tomar outra vacininha Né, Teco? E ele chorou, né, Teco? Que gracinha, gente Então, tchau, tchau, gente Tchau Tchau, tchau